Magali e Mingau, hein? Gatinho Dodói! Mãe! Uá! Miau! Uá! Miau! Miau! Nossa, Magali, o que houve? O Mingau caiu de cima do telhado! Sniff, sniff! Ora, Magali, os gatos estão acostumados a cair sem se machucar. Só que ele caiu em cima do seu cacto. Então é melhor levá-lo ao veterinário. Uá! Foi o Mingau que caiu, Magali. Por que você está chorando? É que ver ele machucadinho me deixa triste. Só não vai dizer que isso dói mais em você do que em mim, né? Ah, não foi nada. Umas ataduras e pomadas resolvem. Sniff! Mas antes, precisamos raspar o pelo para evitar a infecção. Uou! Uou! Sniff! Para que isso, doutor? É para evitar que ele arranque as ataduras. Prontinho! Seu gatinho está novinho em folha, Magali. Que bom que gostou do Mingau ter ficado bom, Magali. Não é isso, mãe. É porque o Mingau ficou... Muito engraçado. O quê? Brincadeirinha, Mingau. Vem para o colinho, vem. Agora magoei. Mas que falta de consideração. É melhor eu ver o que fizeram comigo. Miau! Criaram um monstro! Um alien! Um Frankenstein! Um gato frum frum! É melhor eu tirar isso, enquanto os outros gatos não me veem. Mas não sai! Desculpa, Mingau, mas não posso me controlar. Ainda mais com você nessa pose. Experimenta fazerem na sua cabeça de abajur. Nem ao menos sei porquê. E além de raspar em meu traseiro, colocaram esse esparadrapo. Como pinica! Nada que um corpo flexível de um gato não possa tirar. Bolas! Sempre foi tão fácil! Bom, pelo menos já descobri para que serve essa coisa. Mas ainda dou um jeito de tirar. Nada que a inteligência de um gato não resolva. Sabia! Consegui! Estou livre! Livre! Hum? E aí, Mingau? Dando uma de bailarina, é? Dá uns passinhos aí, dá? Bolas! Essas coisas não saem de jeito nenhum. Tudo bem. Qualquer dia, solta. Isso é, se eu aguentar até lá. Mingau! Tenho novidades! Vamos ao veterinário de novo. Tá na hora de tirar a sua fantasia. Quer dizer, as ataduras. Quer dizer, as ataduras. Puxa, Margali. Você tem andado bem humorado ultimamente. Pronto. O seu gatinho está como era antes. Desculpa por ter dado risadas de você o tempo todo, Mingau. Mas estava muito engraçado. Mas estava muito engraçado. Hum. Isso é crueldade. Aposto que se fosse com você, tudo ia ser diferente. Nossa, você já está comendo de novo, Magali. Precisa dar um jeito de controlar seu apetite. Miá, 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 miá. Não sei não, mas tenho a impressão de que é comigo. E fim. E se você gostou dessa historinha, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Má.